Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernando Nascimento, eu sou o diretor operacional da Corte Certo. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma novidade. Agora o Corte Certo está 100% home office, todos os colaboradores trabalhando das suas casas, com segurança. E também gostaria de compartilhar com vocês que a gente está muito otimista. O mercado moveleiro está se aquecendo e a gente está vendo isso, está comendo esses frutos. Creio que a quantidade de pessoas em casa, por causa da quarentena, acabou estimulando a troca de imóveis, pequenas reformas, preparação de ambientes de home office. Então a gente está bem otimista e essa é a mensagem que eu gostaria de passar para vocês. Um abraço, tudo de bom. Valeu, gente. Tchau. 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 Tchau.